Começando mais um terrante de responde por aqui nesse sábado E eu tô falando com um boné hoje na cabeça porque o cabelo tava uma porcaria Mas tudo bem, vocês não ligam, né? O importante aqui é a informação e isso aqui tem de bastante Porque afinal de contas vocês mandam um monte de perguntas e eu respondo Então as perguntas que eu vou responder hoje são do sábado passado E aí se você quiser me perguntar alguma coisa, deixa sua pergunta aqui que eu respondo no próximo sábado Mas antes que eu comece a responder um milhão de perguntas que vocês mandam Cada vez chegar mais perguntas por aqui Não esqueça de se inscrever aqui nesse canal Deixa sua curtida também Deixa seu comentário ou sua pergunta se você quiser falar qualquer coisa Enfim, fique livre pra comentar e perguntar o que você quiser aqui embaixo Mostre esse vídeo pra algum amigo seu E também se torne membro aqui do canal do Terrantes por 5 reais E até um dos grandes benefícios de se tornar membro É que você consegue comprar esse Golf aí por um preço mais legal Sendo membro do canal do Terrantes Então eu tenho vários benefícios Vão ter mais ainda Mas já tem bastante coisa pra você se divertir Bom, vamos lá então Vamos ver as perguntas de hoje O Giovanni Sampaio, ele tá perguntando Qual que é o molde mais antigo da Hot Wheels Que ainda está sendo fabricado atualmente Então, é assim, os moldes funcionam da seguinte forma Eles fazem um molde de uma miniatura E aí eles ficam usando esse molde Eles fazem, sei lá, desse mesmo molde Eu não sei, não tenho o número Mas vão chutar que seja 100 mil carros 200 mil carros, eu não sei Aí depois eles têm que refazer o molde Porque ele já tá muito gasto Então de tempos em tempos eles estão trocando Ou então fazendo alguns ajustes nesses moldes Então fica difícil ter algum molde muito antigo E tem outros também Tem um outro problema Que assim, uma fase deles Que começou já tem uns 15 anos Eles trocaram a maioria dos carros Que tinham base de metal pra base de plástico E também o corpo do carro Eles tiraram partes móveis Então mudou bastante o molde de uns anos pra cá Mas assim, se a gente for pegar o do carro O modelo que é fabricado há mais tempo Talvez seja esse 67 Camaro aí Que é um carro que apareceu lá no começo da Hot Wheels em 1968 E até hoje ele é feito Uma pena que ele perdeu Aí o capô que ele abre Isso só aparece nas séries Premium Mas na minha base é que ele não tem mais o capô que abre O Leska, ele tá fazendo aqui uma correção pra mim Obrigado, cara Que no outro vídeo tinha falado Que não tinha a miniatura do Peugeot Que aparece no filme Taxi No filme francês Que depois foi feito lá nos Estados Unidos também Mas eu errei e olha só que absurdo de erro Tem uma matéria no blog do Terrantes Que o Maurício Nunes escreveu Que fala justamente desse carro Que foi de uma parceria da Hot Wheels com a Bandai Então milhões de desculpas pra todo mundo Enfim, eu vou colocar o link aqui embaixo Da matéria que o Maurício Nunes escreveu Pra vocês verem Saberem mais sobre essa marca aí Então me desculpem a todos O Dias8359 Ele é membro aqui do canal Tá sempre por aqui Obrigado, cara Ele tá perguntando se existe alguma miniatura 1x64 da Volkswagen TL Da Hot Wheels Já vi em outras escalas de outras marcas E até mesmo 1x64 Sim, existe de outras marcas A Jada fez inclusive um desse Mas o da Hot Wheels O mais próximo que eles têm É esse Volkswagen Fastback aqui Que é um TL Lembrando que os TLs feitos aqui no Brasil O carro real Ele não era exatamente o que tinha na Europa E o que tinha nos Estados Unidos Então é um pouco diferente Mas é o mais próximo que tem desse carro aqui Então o Fastback 1965 Volkswagen Fastback É o que mais próximo tem desse carro Mas você encontra de outras marcas também Exatamente como era o brasileiro Eu acho que não tem Pelo menos na escala 1x64 O José Francisco Ferreira Ele tá falando que ele tem Uma miniatura do Ford Mustang Super T-Hunt Assinada por designers da miniatura Parece que foram 10 cartelas Que eles assinaram E uma dessas miniaturas está comigo Gostaria de saber mais a respeito Pois é, cara Isso sim é uma raridade que você tem Porque é um carro Tem muito pouco nessa condição, né Isso aconteceu Sempre que os designers da Hot Wheels Vão viajar lá pra Ásia Pra conhecer as fábricas da Mattel Especialmente a da Malásia Eles param lá o que estão fazendo Pegam algumas cartelas aleatórias E assinam Pra tornar a miniatura mais rara Pra tornar a cartela mais rara E justamente essa O lote inteiro que vinha Pro mundo Foi aparecer no Brasil Então várias pessoas encontraram aqui no Brasil Essas miniaturas assinadas Muitas pessoas nem sabiam o que era Mas de qualquer forma Existem muito poucos dessas no mundo Então realmente você tem uma boa raridade aí E cara É uma coisa que Poxa, que legal, né Tem uma coisa tão rara assim na coleção Parabéns O Sucrilhos Sucrilhos Ele está sempre por aqui também Conversando com a gente Ele está perguntando Se eu podia nos dizer Como foi o preço da linha básica Ano a ano aqui no Brasil Só pra gente ver como foi aumentando o preço E ter uma ideia do que esperar no futuro Bom, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no canal No blog do T-Hunted E eu descobri algumas datas e alguns preços Então, por exemplo Em 2012 Até 2012 A gente tinha aí Os Hot Wheels custando R$4,99 Eles ficaram por muitos anos Custando R$4,99 Em 2012 passou pra R$5,99 Em 2014 passou pra R$6,99 Em 2015 R$7,99 2015 ainda, né 2015 pra 2016 Foi pra R$8,99 Em 2020, né Já estava R$11,99 Olha como aumentou nesse período 2021, R$12,99 E agora em 2023 Teve um aumento Você encontra por R$14,15,99 Alguma coisa assim Infelizmente já teve um período aí De grande inflação Não só no Brasil Mas no mundo inteiro Dólar aumentando Taxas aumentando Enfim Tudo está aumentando E pro futuro Não sei se vai aumentar mais Eu acho que vai ficar estacionado Nesse valor por um tempo Até porque o dólar Tem abaixado bastante E a economia Parece A economia mundial Está começando a retomar agora Tem tido alguns dados Bem interessantes Aqui no Brasil Também está começando a retomar Então é possível Que mantenha-se nesse preço Que está hoje Por um bom tempo Vamos esperar Tomara que seja assim O Fogarel 88 Ele está perguntando Qual o Porsche Que eu acho Melhor feito até hoje Da Hot Wheels E também o Ricardo Ele tem uma pergunta muito parecida Ele está perguntando Boa noite meu amigo Gostaria de saber Qual o modelo do Porsche Que você mais gosta de colecionar Olha Eu não sei se é o melhor de todos Ou não Mas eu gosto bastante Desse Porsche 911 GT2 Eu tenho uns dois Aqui na minha coleção E eu gosto bastante dele Basicamente porque Ele está bem feitinho E ele tem também Os faróis Eles são feitos com a mesma peça Do vidro Então dá um realismo Um pouco melhor Mas tem vários outros Porsches Muito bem feitinhos Da Hot Wheels Eles tem caprichado bastante Então não sei dizer Qual que é o melhor Mas assim Um que eu gosto bastante Para a minha coleção É esse daí com certeza O Jonas Krummenauer Desculpa se eu falei Seu nome errado Ele está falando Que será que a Hot Wheels Tem a pretensão De fazer novamente Os moldes Ou se ela ainda tem Os moldes De algumas miniaturas Tipo Dodge Ram De 1994 1995 Core De 1936 E o modelo Mais Do E o primeiro modelo Do Deora 1 E também gostaria de saber Se ele pretende Fazer alguns modelos Da Audi Como A8 A6 A4 Da primeira geração Que ela lançou Alguns modelos E bem sucedido Bom Eu acho que Entendi aqui a sua pergunta Alguns moldes deles Não tem mais Porque esses modelos Mais antigos Eles não tem onde Armazenar Esses moldes Mais antigos Então eles simplesmente Destroem esses moldes Ou derretem E fazem outros A partir deles Então eu não acho Que esses modelos Específicos Eles vão voltar Em algum momento O Kord Ele chegou a ser Uma miniatura Que apareceu no RLC Pode ser que Ainda tenha Por lá Mas eu não tenho certeza Faz muito tempo Que ele não aparece O Deora 1 Eles fizeram recentemente Ele Para o RLC Também Então pode ser Que ele apareça Em mais algum lugar Mas eu não sei Se tem público Para isso Algumas miniaturas Já não tem mais O apelo Que tinham no passado Então não sei Se vale a pena Para eles Voltarem a isso E sobre os Audis A Audi Ele lançou Bom Ela tem feito Vários Audis Um deles Foi inclusive O S4 Que saiu Nas linhas premium Então ele ainda Está por aí Agora Ou A4 Ou A6 Ou A8 Eu não tenho Muita certeza Se eles também Têm intenção De fazer Ou se a Audi Tem mais intenção Que eles façam Modelos mais recentes Até para divulgar Mais a marca Então não sei Vamos ver Pode ser Pode ser Que apareça sim Porque foram modelos Bem legais O Jefferson Ele está perguntando Se eu conheço Um pouco da marca CCA Cool Chick Auto Que pertence ao grupo MSZ Lá da China Ele comprou E está esperando Quer saber da qualidade Ah então Tem algumas pessoas Falando sobre essa marca Me parece que é bem No estilo de Hot Wheels Assim Miniatura mais básica Tipo Maisto Também Mas parece que é um pouco Melhor do que Maisto Eu não sei Te peço aí Para que se Quando chegar para você Que você me mande umas fotos Para a gente descobrir junto Como é a qualidade Tem várias marcas Aparecendo no mundo inteiro Quem sabe Essa daí seja uma boa Para bater de frente Com a Hot Wheels Quem sabe Vamos ver O Mark Stanley Luthier Ele está perguntando Ele está falando Que existem muito poucos Hot Rods Na linha básica Sabe se eles têm interesse Em renunciar Ou trazer novos modelos Para a linha Vou ter que questionar Recentemente Só encontrei O Ford A32 Max Steel Mod Rod Olha Os Hot Rods Eles têm uma característica Que eles são meio únicos Então eles são Não existia uma linha De produção Desses carros Assim Pelo menos oficial Então É sempre uma dificuldade Fazer uma réplica De um Hot Rod Porque Geralmente ele tem licenças Com alguma pessoa Com algum customizador Da vida real Então É sempre difícil disso Mas assim Realmente Eles têm Já fizeram mais Hot Rods No passado Eles têm que Ser legal eles fazerem novos Eles têm feito Bastante coisa Não licenciada Coisas aí Da cabeça deles E tem Aparecido coisas Muito legais Como essas daqui Que você Falou Mas tem de outras marcas Também A M2 Por exemplo Está fazendo Os Hot Rods Bem interessantes Agora E outras marcas Também Então dá uma olhadinha Que talvez você ache Alguma coisa Bem interessante De outras marcas Também O Martinelli Teles Martins Também Sempre apoiando Aqui o The Hunted Ele está falando Se eu posso Falar sobre Uma linha básica Comemorativa Dos 70 anos Do Corvette Poucas pessoas comentaram Na verdade Assim Eu postei Lá no blog Do The Hunted E postei também No Instagram Do The Hunted Qual a sua opinião Sobre o Corvette Bom Essa linha Da Hot Wheels Em comemoração Dos 70 anos Do Corvette A Hot Wheels Tem uma grande parceria Com a GM Com a Chevrolet Então eles sempre fazem Bastante Corvettes Na linha básica Em outras séries Também E essa daqui Foi uma linha Para justamente Comemorar os 70 anos Da marca Corvette Que tem uma história Muito legal Muito interessante Qual que é a minha opinião Sobre o Corvette Eu acho o carro Fantástico É um carro Que é Um esportivo Um super esportivo Americano Barato Ele é muito mais caro Que um Camaro Que um Mustang Lá nos Estados Unidos Mas ele é mais barato Do que uma Ferrari Do que uma Porsche Dependendo da configuração Então é um carro Legal Um carro acessível Um carro americano Um carro da Chevrolet Então é um carro Muito legal Gosto bastante Do Corvette Também Ele está perguntando Também Do contrato da Ferrari Com a Burago E Maisto Se é exclusivo A Hot Wheels A Hot Wheels Não tinha perdido Licença Bem antes Na época de 2000 Quando Porque Segundo ele A Hot Wheels Perdeu a licença Da Ferrari Por conta de um modelo Da Ferrari Itália Que foi feito Com uma decoração Extravagante Mas só que antigamente A Hot Wheels Tinha outras Ferraris Tinha outras Ferraris Com uma cor diferente Tipo exótica Que não tem nada a ver Com a cor original Das Ferraris Basicamente ele está perguntando Por que a Hot Wheels Perdeu a licença Por conta dessa Ferrari Itália E não anteriormente Quando estava fazendo Ferraris Com uma decoração Super diferente Bom Primeiro respondendo A primeira pergunta Assim O contrato da Ferrari Com o grupo Maoshong Que detém A Maisto E a Burago Ela não é exatamente De exclusividade Você pode ver Que a Atômica Faz réplicas Da Ferrari E também A própria Tarmac Works Faz réplicas Da Ferrari Licenciadas Outras marcas Chinesas Produzem Ferraris Não licenciadas Mas isso daí Foge um pouco Do contrato E aí o que acontece Tanto a Tarmac Quanto a Atômica Eles pegam a licença Da Maoshong E aí eles Colocam Relicenciam Para fazer Essas miniaturas Então é bem complexo Isso aí Eles podem fazer Algumas miniaturas Outras não E tudo Mas Seria interessante E eu concordo Que Poderia ser uma licença Aberta Que todos poderiam fazer E a Hot Wheels Faria A Tarmac Faria Mini GT Todo mundo E o colecionador Sairia ganhando Mas como é uma licença Muito cara E muito especial Porque todo mundo Quer fazer Então Tem essa exclusividade Vamos ver o que vai acontecer Em breve E com relação A outra pergunta Aqui do user A Matheus Não perdeu A licença Da Ferrari Por conta de um carro Isso daí É uma fake news Isso daí É uma lenda urbana Que existe há muito tempo Porque seria Por conta Dessa Ferrari Que você está vendo Que tinha essa decoração Mas essa decoração Existiu no mundo real Foi aprovada Pela Ferrari Deu tudo certo Só que assim Os motivos Da Ferrari Ter tirado a licença Da Hot Wheels Da Mattel Foram outros motivos De grana De que a Hot Wheels Também A Mattel Estava meio de saco cheio Da Ferrari E a gente já falou Bastante sobre isso aqui Mas não foi Por conta disso Todos os carros Que a Ferrari Todos os carros Que a Hot Wheels Lançou E a Matchbox Também lançou De Ferrari No passado Foram aprovados Pela Ferrari A Hot Wheels A Mattel Não faz nada Sem aprovação Dos licenciadores Isso é algo muito sério Então se saiu Alguma coisa esquisita No passado É culpa também da Ferrari O JB Coleções Ele está perguntando Ele fez várias perguntas Qual o Camaro mais legal Já feito pela Hot Wheels E mais raro Olha Não sei te dizer Já respondi na semana passada Que um que eu acho mais legal É justamente esse Que eu tenho aqui Esse Camaro 67 Aqui Com essas chamas Que eu acho bem legal O mais raro Assim Foi justamente O Camaro Treasure Hunt Que saiu em 1995 Foi um dos primeiros Treasure Hunt Que saiu Em 1995 Então Esse Camaro Em branco Ele é realmente Muito raro E muito caro Então se você Achar um por aí Vai ser bem difícil E tem alguns Camaros Também de 1968 Que dependendo da cor E das condições Também são bem raros Então Acho que é mais por aí Ele está perguntando também Que você acha que Realmente vale a pena Investir em miniaturas E que essa especulação De valor Se sustenta Cara Eu não apoio isso De forma alguma Eu acho que Não Assim Não tem essa coisa De Claro Investir Não vamos ser bobos É claro Que o valor Tanto de um Hot Wheels Quanto de qualquer colecionável Ele tende a subir Dependendo da sua realidade Dependendo de Como que ele é O problema É que hoje Existe um mercado Que tem uma especulação Muito forte Inclusive com miniaturas Que não vão nunca valorizar Ou que não deveriam valorizar Então as pessoas Isso eu estava conversando Com o meu amigo Bruce Pascal Quando a gente estava junto Lá na Colômbia E ele tem uma opinião Muito legal Que eu faço dele E as minhas palavras Que assim Você acaba Pegando um monte de miniaturas Que você vai achar Que vai valorizar Porque você vai investir E tudo E você acaba Com uma coleção Que não tem a sua cara São só um monte de miniaturas Que você achou Que ia valorizar E que aí Em algum momento Você vai vender tudo isso E vai vender por um preço menor Porque talvez Nem todo mundo Queira pagar o valor Que isso Valha na sua cabeça Mas assim Eu acho que Se tiver tanta gente Comprando para investir Vai ter menos colecionadores Vai ter mais gente Querem investir E aí esse hobby Vai morrendo aos poucos Como já aconteceu Por exemplo Com o plástico modelismo Que em algum momento As pessoas estão Colecionando caixas E não os modelos Olha só que absurdo Então isso matou Um pouco Desse hobby Então Assim É por isso que eu Fico aqui todo o tempo Insistindo que a gente Tem que olhar Cada vez mais Para a beleza De colecionar Que seja uma coisa Saudável Se você começar A comprar Para investir Você vai começar A ter um estresse Com relação a isso Que não faz sentido Para quem quer colecionar Para desestressar Essa é a minha opinião E ele também Está perguntando Qual o conselho Que eu dou Para quem está Iniciando Esse hobby Tão grande Maluco Como o nosso Olha É um hobby Como os outros Então assim Eu acho que a gente Tem que olhar sempre Pelo amor Pela paixão Tem que ser Alguma coisa Que te faça bem Que se é Para te dar algum estresse Porque você está Arranjando briga Por isso Porque você está Achando Que vai valorizar E tudo mais Então esse hobby Já não é para você Porque assim É um hobby É algo que Pela definição É para você Ter um Prazer com isso E não ter mais estresse Então cara Coleciona aquilo Que você gosta Não que os outros gostam Que mandam você colecionar Tenta fugir um pouco Desse negócio De que Ah não Isso daqui vai valorizar Isso daqui vai valer uma fortuna Cara Pega aquilo Que você acha legal Eu tenho conversado Com colecionadores Do mundo inteiro E tenho sentido Essa diferença Em quem coleciona Desse jeito Que eu estou falando E colecionadores Que não colecionam Desse jeito E a diferença De prazer É brutal Então Essa é a minha recomendação Para você O Wagner Alencar Ele está Perguntando aqui Basicamente Sobre Colocar miniaturas De escalas diferentes Num diorama E tudo mais Se isso é uma coisa Legal ou não Pelo menos É o que eu entendi Bom Tem escalas Que são muito próximas Então Se você pegar Uma miniatura De um ônibus Da BR Classics Por exemplo Que é na escala 1 para 92 Alguma coisa assim E mais uma miniatura 1 para 64 Eles são Mais ou menos Compatíveis Até que dá para Ficar um do lado Do outro Tem outras escalas Que não dá 1 para 12 Com 1 para 64 Fica meio esquisito Mas Tudo depende do gosto Tudo depende De como que você vai organizar Essa coleção Já vi coleções Que o pessoal Mistura tudo E fica bem legal também Agora num diorama Você procura Aquelas escalas Que são mais próximas Porque se alguém olhar E pode achar esquisito Mas assim Se o seu olhar Está legal Cara Vai em frente A tua coleção O Cic Minis Também é membro Aqui do canal Sempre privilegiando Aqui a gente Ele está perguntando Se a California Toys Com o sucesso Da linha BR Classics Está deixando de lado A linha California Minis Não Eles estão sempre fazendo Mas assim O timing é outro Então eles Assim Essa linha California Minis Ela vem Uma ou duas vezes Por ano E aí Eles são distribuídos Para as lojas Então Isso aqui Assim O investimento É sempre grande Como estão investindo Na BR Classics Também Pode ser que prejudiquem Então pode ser que atrasem Um pouquinho Mas eles não deixaram De lado não Uma linha bem legal Inclusive O Hermínio Canales Ele está perguntando Qual o destino Das minis Que sobram nas gôndolas E não vendem São recolhidas São aproveitadas Como? Cara Essa é a resposta Que eu mais respondo aqui E eu tenho conversado Bastante com algumas pessoas E eles me disseram Que não acontece nada Ficam lá Até alguém comprar E aí Quando enche o saco Eles pegam E dão pra alguém Enfim Depende de loja pra loja Mas não é Devolvido Nem nada O Valdir Ele está dizendo Que ele encontrou Na calçada Uma caixa da Mattel Onde estava escrito Made in Vietnam A Mattel tem fábrica lá também? Tem Tem fábrica lá Eles estão mudando agora A fábrica do Vietnam Passando alguma Uma parte da produção Para o México Tá? Mas Até pra conta De logística mesmo Mas assim É uma fábrica Que eles tem lá E eles fazem Vários brinquedos lá Inclusive Alguns brinquedos Da Hot Wheels E alguns Cars Da série Cars Da Mattel São feitos Por lá Também São feitos na China E também São feitos na Vietnã Por que alguns Hot Wheels Vêm com a carroceria de plástico? Bom Isso tem vários motivos Os carros Que eles fazem Para as pistas Da Hot Wheels E para os brinquedos Eles geralmente fazem Com a base de metal E com o corpo de plástico Porque essa configuração Dá um melhor desempenho Nas pistas E nos brinquedos E também Fica mais fácil Modelar o plástico Para fazer aquelas loucuras Que eles fazem Nos carros Que não são licenciados Então tem isso Tem também Aquelas Vans Carros maiores Como Vans Ônibus Que tem uma parte grande Na parte de cima Se eles fizerem de metal Vai ficar muito pesado Eles vão gastar muito metal Que é mais caro Do que plástico também Então tem sempre Uns motivos desse tipo Tem uma moto Hot Wheels De três rodas Com a traseira Do Bel Air Essa miniatura É rara? Não sei se é rara Ela saiu Essa moto Se chama Boss Ross E ela existe Existe esse triciclo No mundo real De uma empresa Chamada Boss Ross Que fazia justamente Esses triciclos Com essa traseira Diferente De carros clássicos E com motor V8 Então imagina a potência Dessas motos E elas Elas saíram Se eu não me engano Estrearam Essa moto estreou Na série Hot Wheels Classics Em 2007 2008 É uma moto bem legal Eu acho que eles não fazem Eu acho que eles pararam A produção em 2014 Não sei se é rara Eu acho que não Acho que é até fácil De você encontrar No Ebay E por aí Em algum lugar Não sei Mas é raro Para mim Seria muito difícil De encontrar Não é o caso O Vitor Hugo Dunck Ele está perguntando Para onde vai Todos os carros reais Que a Hot Wheels faz Ele está perguntando Daqueles carros Que existem No mundo real Que a Hot Wheels Fez Eles colocam tudo Numa garagem Lá na sede Da Mattel E L2 Na Califórnia E eu fiz uma extensa Matéria sobre isso Dá uma olhadinha Aqui na sugestão De vídeo aqui em cima Ou aqui na descrição Aqui embaixo Onde eu conto Sobre todos os carros Que tem nessa garagem E é bem legal Essa matéria O Josley Almeida Também é membro Aqui do canal Ele está perguntando Se a Mini Steel Flame De 2002 Preta com chamas Vermelhas Pode ser uma Saveira Não licenciada Da Hot Wheels Não Essa miniatura Ela é na verdade Uma réplica Não licenciada Da GMC Sonoma Dessa época Bem rebaixada E tudo mais Não tem nada a ver Com o Saveiro não O Patrick Mello Ele está perguntando Se existe a possibilidade Da California Toys Passar a importar Oficialmente Os Tômicas Seria muito legal Uma parceria com a Tômica Porque assim Poderia ter uma linha Nacional Com uma linha De combate Interessante De boa qualidade Capaz de encarar O gigante Mattel Então Ele pergunta isso E tem mais uma pergunta Aqui do Adriano Souza Que também está perguntando Onde eu consegui Essas miniaturas Da Tômica E se conhece Algum distribuidor Vendedor da Tômica No Brasil Que tem uma certa Dificuldade de encontrar Miniaturas da Tômica No mercado Bom Respondendo as duas perguntas Assim Para a California Toys Importar essas miniaturas Da Tômica Claro que eles já pensaram Nisso no passado Mas as miniaturas Da Tômica Já são caras Lá no Japão Em relação A gente Então mesmo as miniaturas Básicas Lá para a gente Seria muito caro E é caro Para você ter uma ideia A Tômica Tentou Começar a vender Lá nos Estados Unidos A linha básica deles E o preço Era de 4 ou 5 dólares Em comparação Com o Hot Wheels De 1 dólar Claro que A Tômica É muito mais legal Mas assim Por esse preço Não deu certo Deu ruim E eles não foram adiante Então para importar Aqui para o Brasil Uma miniatura da Tômica Importada legalmente E tudo Ia chegar aqui Por um preço De 100 reais Mais ou menos Uma miniatura básica Então você já vê aí Que isso Assim Pouquíssima gente Ia querer comprar Uma miniatura É uma miniatura dessa Infelizmente Então não acho Que tenha esse caminho Por aqui E o Adriano Perguntou Das minhas Eu recebi uma parte Das minhas Tômicas Porque a Tômica Mandava para mim Várias miniaturas Quando eu estava tentando Entrar no mercado americano Então ela mandou para mim Várias miniaturas Para eu divulgar A marca deles Então tem algumas dessas Outras já foram embora E eu recebi recentemente Algumas miniaturas Do meu amigo Rodney Lá do Japão E Quando elas estavam Vindo para cá Não foi culpa dele Mas assim As miniaturas Taxaram Então tudo que vem do Japão Passa por essa taxação Por aqui Hoje Antigamente Sempre foi assim Sempre chegam com taxação Então elas chegam aqui Bem caras Então não tem jeito Se você quer Tômica Você vai ter que comprar De alguma loja lá no Japão Se prepara para pagar taxas Se prepara para pagar caro Mas algumas delas Até que valem a pena sim O Marcos Machado Ele está perguntando Se existe alguma possibilidade Da BR Classics Fazer uma versão No Gol CL normal Além do GTS E GTI já anunciados Olha Não está na Na lista deles Por enquanto Essas miniaturas Do Gol CL Mas dá um toque Lá para eles Quem sabe eles te ouvem Mas Será legal O Little Maker Ele está perguntando Como os Hot Wheels São fabricados E ficam me perguntando Por que o cromado Da Hot Wheels É ruim Passa o dedo E sai fácil Já os pirotas São até melhores Sim O vídeo sobre Como os Hot Wheels São feitos É algo que eu estou Demorando para fazer Mas é que tem Uma pesquisa muito grande Para ser feita Com relação a isso E eu estou meio sem tempo Mas uma hora sai E esse cromado É uma coisa Que todo mundo Reclama Porque realmente Se você pega Nas rodas Se você segura A miniatura Pelas rodas Elas vão Com o tempo Ficar pretas As rodas Sair todo cromado Mas aí é uma questão Da tinta Que eles estão usando Que também não pode ser tóxica Que tem que ser barata Enfim E acaba acontecendo isso Mas nessa semana aqui Eu vou ter um vídeo especial Sobre a qualidade Dos Hot Wheels Que tem caído O pessoal tem reclamado O Wesley Aguiar Também membro do canal E ele sempre por aqui Ele está perguntando Por que ainda não chegou A coleção 55 anos Da Hot Wheels Aqui no Brasil Cara Nunca sabemos É meu Assim A gente nunca sabe Se vai vir Se não vai vir Quando vai vir Como que vai ser E tudo mais Porque A Matel É sempre uma incógnita Mas deve aparecer Por aqui sim O Kenti BR Ele está perguntando Se eu acredito Que algumas marcas Minis estão com os preços Inflacionados Existem várias minis De marcas mais desconhecidas Principalmente Das escalas 1 para 43 E 1 para 32 Que são muito mais detalhadas Mas possuem Um valor muito abaixo Das marcas famosas Então cara É característica Do nosso mercado Infelizmente assim Minis GT E Tarmac Works Não tem uma importação Oficial Então Chega aqui Pela mão de terceiros E esses terceiros Colocam o preço De acordo com a procura Então o Mini GT Que a gente já viu Custando Até 100 reais Hoje custa 150, 200 reais Por especulação Porque é uma coisa Que é mais procurada Pelo mercado Porque alguém falou Que o Mini GT É muito legal Realmente é muito legal Eu mesmo Já falei várias vezes Que é muito legal Mas Minha opinião É que assim Você deve procurar Outras marcas Para ver O que te atende De repente Em questão de valores Porque Talvez Não faça sentido Pagar tão caro Essas miniaturas O Vanderson Santos Ele está perguntando Qual que foi a primeira Convenção de carros Em miniaturas E Hot Wheels Que você participou Aqui no Brasil Eu fiz um vídeo Sobre isso Nessa semana Sobre as convenções Brasileiras Inclusive tem várias Fotos minhas lá E eu falo sobre Os carros exclusivos Desses eventos Dá uma olhadinha Aqui nessa sugestão De vídeo Ou aqui embaixo Também na descrição De vídeo Você vai encontrar Esse vídeo por lá O Jairo Lazeri Ele está perguntando Como que eu consigo O catálogo De miniaturas Lançadas pela Mini GT Na verdade Os modelos E nas variações Estou começando a colecionar Essa marca E quero saber os modelos Cara O que tem melhor Catalogado É no próprio site Da Mini GT Eu vou deixar o link Aqui embaixo Onde você encontra Um catálogo Até que bem completo De tudo o que eles lançaram Talvez não esteja Totalmente atualizado Mas você encontra Muita informação por lá Dá uma olhadinha Lá nesse link Que eu coloquei aqui embaixo O Eugênio Rock Ele está perguntando Sobre o brinquedo Da Hot Wheels Chamado Hot Wheels Car Maker Se eu poderia falar Um pouco sobre ele Ah, é um brinquedo Muito legal, cara Que assim Ele vinha com Três bases de metal E mais um monte De massinhas De várias cores E você tinha um molde Que você fazia Muito parecido Como é feito Os Hot Wheels Mas você fazia Um molde E aí você colocava O carrinho Aquela massinha Virava um carrinho Você colocava em cima Da base de metal E aí você colocava Os adesivos É bem legal Acho que você até encontra Para comprar em algum lugar O Ricardo Adele De novo Aqui ele está Me sugerindo Para fazer um vídeo Sobre os melhores designers Da Hot Wheels Na minha opinião Como por exemplo Do Rio Assada Ah, é um vídeo bem Que assim Exige uma pesquisa Muito extensa Mas legal Eu vou pensar Nisso daqui Colocar na minha listinha De vídeos Que eu tenho que fazer Obrigado pela sugestão O Deep Danger Ele está perguntando Se o Hot Wheels Legends O Brasil desse ano Será como no estilo americano Que é o encontro De carros customizados E não programa de TV Ah, pois é O que deu para fazer Aqui no Brasil Teria espaço Para fazer um evento Muito legal Com miniaturas E tudo mais Mas eles optaram Por isso Eu fui convidado No primeiro evento Que ia ter aqui no Brasil Pelo SBT Mas aí No final das contas Eles decidiram Pegar uns youtubers Que não tinha nada a ver Com Hot Wheels Mas enfim Problema deles E aí Eles não me chamaram mais E também assim Estão cartas marcadas Aquilo lá Você já vai para o evento Sabendo quem é que vai ganhar Não sei se é muito legal Teriam que mudar um pouquinho Esse estilo aí Para ver Como que seria Mas eu não tenho Informação alguma Sobre o evento desse ano O Paulo Magalhães Meu amigo lá de Portugal Também membro aqui do canal Ele estava perguntando Se a Tarmac Works Tem miniaturas Chase Tem? Tem sim E muitas delas São até bem feias Em relação ao carro Que não é o Chase Então muita gente Prefere achar o carro normal Do que o Chase Porque os Chases Deles são meio esquisitos Existe alguma coleção Referente a série De desenho animado Pica-pau Do Woody Woody Packer Show? Não Não existe uma série Mas assim A Corg fez uma miniatura Dele Um tempo atrás Um bom tempo Atrás E também tem Um carro da Nascar Que também tem A decoração Do Pica-pau E isso me faz Lembrar de uma pergunta Que eu sempre me faço O que que daria Se a gente cruzasse Um Pica-pau Com Quero-Quero O Leonardo Pangrassio Ele está perguntando Se tem a possibilidade De a Hot Wheels Lançar novamente O DeLorean Do De Volta para o Futuro Na versão em que ele voa E também se vão Ou se já lançaram Carrinhos do filme Como Caça-Fantasmas Scooby-Doo E David Lloyd Sim Esse carro Esse DeLorean Na posição de voo dele Com as rodas recolhidas Ele já saiu várias vezes Inclusive foi um super atirante Anos atrás Foi alva de várias piadas Mas você acha ele Com uma certa facilidade No nosso mercado livre da vida Em contos de colecionadores E algo assim E também os outros carros Que você mencionou Caça-Fantasmas Eles fizeram vários Várias versões Do Caça-Fantasmas Não estão fazendo agora Porque eles não tem mais a licença Scooby-Doo Eles fazem direto A Minstream Machine Já fizeram um milhão De variações Então sai bastante E do DeV Lloyd A gente nunca viu Nenhuma miniatura De nenhuma marca Sendo feita Pelo menos Na escala 1 para 64 O MR Ergoproxy 22 Não sei se falei certo Seu nome Ele está perguntando Se existe algum fabricante Que faz miniaturas 1 para 64 Dos Hipercars Do campeonato De Endurance Você encontra assim Da Spark A Spark fez algumas coisas Com relação A algumas miniaturas Nessa escala 1 para 64 Disso A Tarmac Fez alguma coisa também Sempre aparece Uma coisinha ou outra Mas da Spark Eu acho que tem Bastante coisa legal Deles Que você pode achar Não todos os modelos Porque muitos deles São protótipos São carros Meio que artesanais Feitos em pequenas fábricas Então esses daí Vai ser meio difícil de achar E é sempre um desafio Porque tem toda aquela parte De licenças Com as marcas Que patrocinam esses carros Que é sempre complicado E o MC M Couto Aqui Ele está perguntando O que é essa Provavelmente a pergunta Mais simples até hoje Por que a Beach Bomb É o Hot Wheels Mais caro do mundo É, não é qualquer Beach Bomb Na verdade É a Rear Loaded Beach Bomb Que foi um protótipo Que a Hot Wheels Fez lá no começo Da marca Hot Wheels Que eles fizeram uma combizinha Com as pranchas de surf Que você encaixava Pela traseira E quando eles foram testar Esse carro nas pistas Porque eles tem que testar Todos os carros nas pistas E brinquedos da Hot Wheels Para ver se eles são compatíveis Com esses brinquedos Ela quando fazia a curva Ela tombava Então eles rejeitaram Essa miniatura Eles tiveram que fazer Um novo molde para ela Com as pranchas Que cabiam na lateral Mas depois com o tempo Eles fizeram até Outras réplicas Dessa miniatura Com as pranchas por trás Mas a original Protótipo Realmente assim Existe alguns poucos Existem uns 10 aí Que foram feitos E alguns poucos Estão em ótimo estado Como do meu amigo Bruce Pascal Eu fiz uma entrevista com ele Dá uma olhadinha Na sugestão de vídeo Aqui em cima Ou então na descrição Do vídeo aqui embaixo E ele tem essa miniatura Ele é meu amigo A gente esteve junto Lá na Colômbia A gente se conhece Mas assim Ela é rara Porque também o Bruce Ele faz uma grande propaganda Em cima disso E ele pede lá Um milhão de dólares Por ela Então assim Será que vale isso? Será que alguém pagaria isso? Não sei Não adianta falar Que uma miniatura minha Dessas aqui Vale um milhão de dólares Se não tem ninguém Que compre Então ela não vale isso Mas eu até acredito Que essa miniatura Do Bruce Pascal Ela vale bastante Tem todos os certificados Está muito bem conservada Então eu acho que Até vale muito caro E ela é um modelo único Existem mais duas ou três Como a dele E até tem mais uma Parecida com essa Mas essa daí É a mais icônica E a mais famosa também Bom Essas foram as perguntas de hoje Muita pergunta por aqui O programa ficou imenso Mas pelo jeito Vocês não estão ligando Vocês continuam Mandando um monte de perguntas E eu acho isso ótimo Então muito obrigado Pela participação de todos E eu vejo vocês No próximo sábado Respondendo essas perguntas Mas todo dia Aqui tem vídeo Às 7 da noite Te vejo por lá Valeu